Passa, passa, passa Se alguém me perguntar qual foi o erro Direi que foi a Marta, até mais não Por culpa deste amor, a minha fé Com o erro atrás dele E a jaia recebeu Assim que te escolhi Direi, vou querer viver para ti Direi, coloquei esta paixão Esvadei o coração Se quis bem ou não, não sei Segui o teu olhar Direi, é quando quis voltar Direi, mas reparei depois O erro era dos dois E foi o erro mais que eu encontrei Foi eu aquele beijo do lado Que fez nascer em nove deias loucas Foi erro, temos sempre ao nosso lado O desejo dos braços Ao cabo das nossas loucas Foi erro a cada vez que nos falamos Foi erro ainda maior não as quebrar Depois de tantos erros que emendávamos Consegui o teu olhar Consegui o teu olhar E rei, eu devendo quis voltar E rei, mas reparei depois O erro era dos dois E foi o erro mais que eu encontrei Olha lá Vai, do teu passo Segui o teu olhar Segui o teu olhar E rei, é quando quis voltar E rei, mas reparei depois O erro era dos dois O erro era dos dois E foi o erro mais que eu encontrei Reis, reis, reis Aplausos 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 Aplausos